Buenas, senhores, buenas, senhores, mais uma vez não, de volta aqui no canal, me segue na história depois de um tempinho sem gravar vídeo, eu pretendo ficar mais um tempinho sem gravar vídeo, graças ao nosso querido YouTube que vive rodando, cortando o canal, mesmo esse canal não sendo monetizado. Bom, tenho tentado subir alguns documentários, alguns vídeos para os alunos, para você que acompanha o canal, está sempre inteirado dentro da nossa história, mas o YouTube, não sei porquê, na verdade eu sei sim, acaba excluindo alguns vídeos, então eu peço desculpa se eu subo alguns vídeos e dois, três dias depois esses vídeos são retirados do ar. Bom, tanto faz, por mim tudo bem, mas hoje eu estou passando aqui para dar satisfação a você que acompanha o canal e não tem visto a minha cara feia aí no canal, só os haters, os haters adoram. Bom, depois desse chororô, eu venho aqui passar uma dica de livro, nesse tempo que eu estou aqui na geladeira, eu aproveito para ler bastante, está aqui ó, fantástico, 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 está aqui, não olha nos olhos do inimigo, olha, se tu não conhece a história da Olga, naquela barbaridade que o senhor Joutubo Vargas fez entregar a Olga, grávida para a Alemanha nazista, está aqui, um bom livro para tu começar a entender essa história. Bom, é a história da Olga, é uma base barraca ali com a história da Anne Frank, vale muito a pena ler esse olhar desses autores, desses autores estão aqui para essa história fantástica, infelizmente triste e principalmente para tu ter argumento para conversar com alguns imbecis, com alguns idiotas que ainda dizem que o holocausto não aconteceu, não importa se tu é judeu ou não, tu deve entender a história. E se tu ler esse livro, com certeza a tua ideia vai mudar sobre como começou a guerra e o porquê da guerra. A história não é essa que te conta nos livros lá da quinta série, a história mudou, na verdade a história nunca mudou, a história sempre esteve lá, mas o ponto de vista como tu olha a história, essa sim, mudou. Então, está aqui esse livro bem legal para tu começar a entender a história da Olga e esbarrar na história do mundo, na história da Segunda Guerra Mundial. E aí, a partir desse livro aqui, tu vai fazendo as tuas anotações, e aí tu vai para a internet, para o Google Acadêmico, tu vai buscar mais informações, né? Isso aqui é só o pontapé inicial e é muito, mas muito, mas muito bom. Então, fica a minha dica desse livro fantástico, dessa história triste, que foi a história da Olga e do Prestes. Infelizmente, o Getúlio entregou a Olga grávida para os nazistas. E está toda a história aqui, do ponto de vista desses autores. Fica a minha dica também. Bom, meu muito obrigado se tu continuou no canal, me segue na história, eu espero estar subindo novos vídeos. E fica a dica desse livro fantástico aqui, Não Olhe Nos Olhos do Inimigo. Ah, né? Bom, vou explicar antes de terminar esse vídeo, por que não Olhe Nos Olhos do Inimigo. Porque, às vezes, cara, de tanto tu ficar olhando para o olho do teu inimigo, de tanto tu ficar olhando no olho do teu inimigo, tu começa até a se acostumar com ele, e depois até, quem sabe, conviver e acabar gostando do teu inimigo. Então, cuidado quando tu olha nos olhos demais do teu inimigo. Tu sabe para quem se arrecada, né? Se tu acompanha esse canal, tu sabe, né, cara? Eu acho que tu olhou muito tempo no olho do teu inimigo e tu começou a gostar dele. E aprendeu a conviver com ele. Só não vota nele de novo, né? Não, de novo ele não vem, ele está inelegível. Ele não pode vir de novo. Bom, vota em outro. Até mais, até o próximo vídeo. Até mais.